Já passa de 70 o número de municípios atingidos pelo surto de diarreia aguda aqui em Goiás. Os dados foram atualizados hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. Os casos isolados da doença passam dos 160 mil. Mônica Novaes vai trazer pra você. Dados da Superintendência de Vigilância em Saúde apontam que 74 municípios goianos registraram surtos da doença diarreica aguda. Somando 12.205 casos notificados este ano. Em todo o estado, o número passa de 160 mil casos. A gente considera como surto quando você tem a ocorrência de dois casos ou mais que tem algum vínculo. Ou estão no mesmo espaço, ou tem algum contato, dentro daquele período de transmissão da doença. Então, nessa situação hoje, nós temos 74 municípios no estado de Goiás que nós identificamos a ocorrência de surtos. Seja em escola, dentro de domicílio, dentro de locais de trabalho. E dentro desses 74 municípios com surto, nós conseguimos fazer a notificação de 12 mil casos. Mas quando a gente avalia o estado como um todo, as unidades sentinela, que fazem coletas regulares ou notificação, a gente tem ao todo no estado 160 mil casos registrados. Segundo o monitoramento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, os casos aumentaram significativamente a partir de junho. E a principal causa dos surtos é o rotavírus, transmitido de pessoa a pessoa. Mas nós temos alguns casos isolados, que a gente encontrou, por exemplo, contaminação de fontes alternativas. E aí, gente, apesar de ser o rotavírus pessoa a pessoa, alguns outros cuidados a gente pode manter para evitar que outros agentes potencializem esse rotavírus. Então, tomar cuidado com a água que você bebe, usar a água tratada, higienizar bem os alimentos, também pode ser uma forma de se evitar. Mas, mais uma vez, pela nossa investigação, o que é predominante no estado de Goiás realmente é doença de diarreia aguda pelo rotavírus. Pessoa a pessoa. A faixa etária mais afetada pela diarreia aguda é a de crianças e adolescentes a partir dos 10 anos de idade. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a maioria dos casos tem sido leve e tratada com hidratação oral em casa. A recomendação é aumentar os cuidados com a higiene pessoal para prevenir novos casos. Higienizar bem as mãos, lavar bem, sair do banheiro, vai lá, lava com água e sabão. Se não tiver água e sabão, pode ser o álcool gel, que é o nosso velho conhecido, desde a Covid-19. Mas fazer bem essa higienização. E quando a gente fala de criança, cuidar bem daquela fraldinha, descartar de forma adequada. E também fazer essa higiene, tanto no local onde foi trocada essa fralda, quanto da pessoa que está cuidando. A superintendente chama a atenção para manter em dia a vacinação infantil contra o rotavírus, que está em 80,62% em 2024, abaixo da meta de cobertura de 95%. Para as crianças, principalmente ali as menores de um ano, a gente sabe que essa doença pode ser mais grave, levar a uma desidratação severa. Por isso que é dada essa vacina até sete meses de vida, para que essa criança passe por esse período que pode ser mais crítico, protegida. Além da vacinação, as orientações para evitar o contato com quem está doente, a gente tem orientado a população e também profissionais de saúde quanto tratamento adequado, para que essas crianças e esses adultos passem por essa doença da melhor forma possível.